Pararara Estamos de volta Cruzamento Estamos de volta Estamos de volta Soltamos a vinheta Pararara Estamos de volta meus amigos Bayern de Munique e Chelsea 0 a 0 Esse jogo promete E meu Deus E meu Deus Olha aí O time do bairro de Munique também O nervosismo veio tomando cota Os dois times vêm com o nervosismo Além da cota O bairro de Munique O bairro de Munique Está esperando jogar No erro do Chelsea E vice-versa O Chelsea também está jogando No erro do bairro de Munique Olha o que acontece O gol não sai O gol não sai Vai bater Vai bater pro gol Olha aí Meu Deus Chutou e salvou O jogador O número 6 Estava esperto Tirou bem a bola Salva Salva o time do bairro de Munique O Chelsea vai pro ataque O gol do bairro de Munique O gol nem o gol E vai pra frente e vida que segue. Bairro de Munique, Chelsea 0x0. Até agora o gol não saiu. 0x0 para o Bayern, 0x0 para o Chelsea. No show do esporte, colégio Marista São José, campeonato sub-9. Olha aí, vai bater para o gol. Defende o goleiro. Tá um jogo disputado. Olha, com o tempo que a comando, os 3 minutos de paralisação do... Tomando os 3 minutos de paralisação do relógio, temos mais de 15 minutos. Isso o juiz não percebeu. Ele não percebeu que o relógio parou. Já temos mais de 15 minutos. Defende o goleiro de novo. Agora teria uns 3 minutos de acréscimo. Já temos os acréscimos então. Esses 3 minutos para completar os 15 minutos do relógio são os acréscimos do primeiro tempo. 5 minutos para choosing o gol e o gol. Isso é o Chelsea, é o Bayern. 5 minutos para chegar àrineiração do Real. 2,000 quietisos. 4,000 italianos. Abertura Olha aí Bola fora Tá difícil Vai bater pro gol É a chance do bairro de Munique É a chance Tomou conta do menino O menino acabou Não conseguiu concluir a jogada Deu 15 gols Agora ele vai fechar Agora ele vai fechar o jogo Se não ele vai dar mais a cresce Aí não acabou o primeiro tempo Primeiro tempo fechado Finalizado 0x0 Vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalo Daqui a pouco tem mais aqui Voltamos já Vamos lá Vamos lá